Na valente terra nordestina Coronel Rodolfo, estando eu até aqui, pretendo é dinheiro Já foi um aviso aí para o senhor, se por acaso resolver me mandar A importância que nós pede, eu evito de entrar daí Porém, não vindo esta importância, eu entrarei até aí Penso que a Deus querer, eu entre e vai haver muito estrago Por isto, se ver o dinheiro, eu não entre aí Mas mande resposta logo, Capitão Lampião Na época, Lampião queria invadir Mossoró Mas pretendia, com medo e algumas ameaças Receber 400 contos para não se dar o trabalho de ter que invadir Porém, o prefeito Rodolfo Fernandes não se intimidou E disse que ele podia vir E que ele junto à população iria recebê-lo à bala Virgulinho Lampião, recebi seu bilhete e respondo lhe dizendo Que não tenho a importância que pede e nem também o comércio O banco está fechado, tendo os funcionários se retirados daqui Estamos dispostos a acarretar tudo que o senhor queira fazer contra nós A cidade acha-se firmemente inabalável na sua defesa, confiando na mesma Rodolfo Fernandes, prefeito Lampião se enfureceu com a resposta e resolveu invadir Ele achou que seria fácil Pois seu grupo, que já era numeroso Estava acrescido com o bando de Macilom Ele se enganou feio Foi sua pior derrota Foi escorraçado junto com seu bando E ainda perdeu alguns cangaceiros Sendo o mais importante, Jararaca Que foi ferido e depois enterrado vivo Meu caro Rodolfo Fernandes Desde ontem estou aprisionado do grupo de Lampião O qual está aqui, aquartelado, aqui bem perto da cidade Manda, porém, propor um acordo para não atacar Mediante a soma de 400 contos de réis Posso adiantar sem receio Que o grupo é numeroso Cerca de 150 homens Bem equipados E municiados A farta creio que seria de bom ao vitre Você mandar um parlamentar até aqui Que me disse o próprio Lampião Seria bem recebido Para evitar o pânico e o derramamento de sangue Penso que o sacrifício compensa Tanto que ele promete não voltar mais a Mossoró Diga sem falta a Jaime Que os 21 contos que pedi ontem para o meu resgate Não chegaram até aqui E se vieram o portador se desencontrou Assim peço por vida de Yolanda Para mandar papel timbrado Capitão Virgulindo Ferreira Lampião E cobre por uma pessoa de confiança Para salvar a vida do pobre velho Devo adiantar que todo o grupo me tem tratado com muita diferença Mas eu bem avalio o risco que estou correndo Creio no meu respeito Antônio Gurgel do Amaral Antônio Gurgel Não é possível satisfazer-lhe a remessa dos 400 contos Pois não tem nenhum mesmo no comércio É impossível se arranjar tal quantia Ignora-se onde está refugiado o gerente do banco O Sr. Jaime Guedes Estamos dispostos a recebê-los Na altura em que eles desejarem Nossa situação oferece a absoluta confiança e inteira segurança Rodolfo Fernandes